Fala galera, se você quer aprender o que é Center Axis Vlog de verdade, que é muito mais que esta posição de tiro, nós temos uma série de cursos vindo por aí por todo o Brasil. Agora no dia 15 e 16 de junho, em Lauro de Freitas, no Clube Baiano de Tiro. Depois no mês que vem, em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, no Clube de Tiro Belli, em parceria com a Tite, os modos operandi. E na semana seguinte, na penúltima semana de julho, aqui na sede da Academia Brasileira de Armas, em Quatro Barras. Center Axis Vlog é muito mais que atirar igual o John Wick. Venha treinar e venha entender do que eu estou falando.